Música É, estamos de volta aí, né? Com os projetos do vereador aqui, o projeto, o Betim Kó, apresentando um projeto, então, Betim, fala aí desse teu projeto, eu estava olhando aí, achei bastante interessante aí, eu acho que nós teremos futebol de volta em Novo Hamburgo. Até para ajudar, o secretário Ricardo Ritter já está organizando os times para fazer o campeonato esse ano, começar no mês de setembro e outubro. Mas esse projeto meu aqui que está tramitando, ele trata aí três categorias, a primeira categoria sem identificação de idade, a segunda de aspirante de idade até 22 anos, e a categoria de veteranos que tem que ter sempre, né? É de mínimo de 35 anos, isso sempre no segundo semestre, coordenado pela secretaria. Eu tenho certeza que esse projeto, eu tenho apoio de todos os vereadores, porque todos querem que retome de novo o campeonato, né? Eu acho isso importante. Falava da questão do esporte, eu tenho um projeto que foi aprovado, agora é a valorização do esporte na nossa cidade, né? E de todas as áreas, né? Eu criei aqui, que institui o prêmio, troféu e destaque do esporte, municipal, estadual, regional e, como é que eu digo, na região sul, né? Por exemplo, o sul brasileiro, por exemplo, eu tenho um projeto na Câmara em Novo Hamburgo, eu não posso fazer homenagem ao americano, que foi campeão da região sul, né? De amadores, eu não posso, por exemplo, como o americano foi campeão gaúcho amador, eu não posso fazer essa homenagem. Eu não posso fazer homenagem, por exemplo, ao menino chamado Eric, lá do bairro Santo Afonso, que é multicampeão da região sul, do estado municipal, de jiu-jitsu, né? De lutas marciais que tem, vários, a gente não podia fazer somente campeão brasileiro ou então se fosse campeão mundial. Isso incentivava a questão do esporte. Eu sei que o doutor Raul criou, por exemplo, e tem e faz. Excelente o projeto dele. E aí tinha uma menina, que é de Novo Hamburgo, do handball, que ela estava jogando na Europa. Ela foi campeã da Liga Europeia de handball. Ela foi a goleira menos vazada. Ela foi o destaque do campeonato como estrangeira e aí criaram mais um prêmio que foi pela internet escolhida. Ela também foi escolhida. Só que ela não podia ser homenageada aqui em Novo Hamburgo. Sendo de Novo Hamburgo, não podia ser homenageada por esses títulos todos que ela ganha lá, que ganhou lá. E aí eu fui lá, falei com o Raul Cássio, através do seu lado, o assessor dele, o Nelson Kó. Eu sugeri a eles, quem sabe vocês convidem ela para ser a Paraninfa, porque sempre eles convidem. Eu já vejo aqui o... O preparador físico. O ex do Grêmio Nacional. Do Grêmio do Inter, me escapou agora. Escapou o nome? Não lembro. Esse que é o auxílio do Pelifão. É da seleção brasileira. Padre, um pouquinho eu vou lembrar. É coisa de velho, isso é coisa de velho. Esquecer os nomes das pessoas, né? E aí, então, o que eu sugeri para ele? Convida essa menina para ser a Paraninfa, já que ela tem todos esses títulos. Pai o Paixão. Pai o Paixão. Ele não é tão bem que nem nós, ele lembra. É, Betinho. É verdade. Mas, então, esse teu projeto aí, pá, que legal. Vai dar para homenajar a menina. Quantas pessoas, nós temos um menino aqui, o neto do Garrincha, que tu conhece bem. Exato. Não me lembro não, o sobrenome dele é Reis. Segundo, está ganhando tudo na natação, está trazendo prêmios e mais prêmios para nós aqui. É, esse projeto aqui, ele tenta, traz para essa valorização. Nós temos próximo de uma Olimpíada que vai ser em 2016, né? Isso, dois anos depois da Copa. É, dois anos depois da Copa. Então, nós temos que valorizar a nossa juventude. Nós temos que incentivar a prática do esporte em todas as áreas. Nós temos que valorizar ele. E esse projeto traz fazer isso na Câmara de Vereadores. Eu quero agradecer, o Cristiano foi um que votou favorável e os outros vereadores, porque esse projeto não é só o vereador Betinho que vai fazer homenagem, todos podem fazer um requerimento. É, 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 é o município de Nova Lula, é o município de Nova Lula, é o município de Nova Lula. Quer dizer, vai homenajar os seus representantes. Exatamente, é isso que a gente pensa. E é isso, a gente valorizando o esporte, a gente vai ganhar e muito com isso, né, Valdir? Ah, com isso. Então, eu quero agradecer a ti, né, de a gente poder vir aqui, eu e o Cristiano, falar desses projetos também, que não é só o vereador, ele passa por, não só aquele que apresenta, mas passa por todos. E a gente faz as discussões dentro das comissões que tem, né, a comissão de educação e cultura, esporte e lazer, assim, na Secretaria de Meio Ambiente e outras, tantas comissões, não só no dia da sessão, então o vereador tem esse trabalho importante que fazem. Isso é um incentivo muito grande aí, imagina o menino, porque essa menina que joga lá na Europa, agora, agora ela vai ser homenageada em Nova Lula, porque ela foi escolhida, ela foi a goleira, o Brasil conquistou o título mundial de handball, e ela é a goleira, foi escolhida a melhor goleira do campeonato mundial. E, de novo, o Urgo, isso é um orgulho para nós, né? É um dia, aqui em Canudos, no veterano de Canudos, nós temos uma menina que é convocada para a Sub-15, na seleção brasileira. Está lá na Granja Comari. Então, esse é um orgulho para nós. Já teve no nosso programa a menina, e está jogando agora também com o Renato Macaco, no GUS, que é o Bolsa lá. Então, eu acho que isso é valorizar a nossa parte da casa, o nosso, né? Então, isso incentiva. O que vai acontecer? Se tu valorizes aqui, e aí, esses jovens são os ídolos, e são exemplos para aqueles outros que vêm, né? Então, isso é importante, essa valorização aí, desse pessoal. Olha, Juan. Eu gostaria de falar que hoje à tarde estive fazendo uma visita lá no Atlético Clube Veterano, que é uma função do vereador é legislar e também fiscalizar. E hoje eu fui fiscalizar uma subvenção que é para o Atlético Clube Veterano. Cara, eu fiquei maravilhado com o projeto deles. O trabalho do Ziza lá. Muito. Parabéns ao Ziza, parabéns a toda aquela diretoria, aos pais, às mães que se fazem presente lá. Olha, um projeto maravilhoso mesmo. As crianças, elas têm que estar obrigatoriamente na escola. O turno inverso, eles vão lá, eles treinam, eles ganham merenda, eles ganham um carinho, uma atenção muito. E vou dizer, eu já estive lá e já conversei com alguns, tu sabe que aquela merenda que eles ganham lá, para os meninos e meninas daquelas, é a principal refeição. Eu acredito. É a principal refeição. Eu acredito. Então, olha, é importante a comunidade poder ajudar, empresários poder ajudar, porque é um trabalho muito bom. Então, a gente está falando das coisas, a gente sabe que tem coisa ruim aí, mas coisas boas tem que se mudar. Valdir, uma coisa muito boa que está acontecendo no bairro de Santo Afonso, que foi inaugurado há cerca de 60 dias, a Praça da Juventude, lindíssima, para a prática de esporte. Tem, além do Futebol Society, com grama sintética, tem a quadra de areia, de futebol, vôlei de praia, ginásio aberto para as crianças jogarem. Eu te convido, Valdir, uma hora tu fazer uma visita e ver a importância da Praça da Juventude, que é a primeira praça na nossa cidade, está lá no nosso bairro, lá dentro do bairro de Santo Afonso, dando a oportunidade das crianças praticarem esporte de todos os tipos lá. Tem caminhada, tem ginástica, academia de ginástica para as mulheres. Então, estão fazendo para terceira idade, vai ter também. Quem sabe daqui a pouco nós vamos estar lá também, Valdir. Com certeza. Então, essa é a nossa... O Betinho e Cristiano, vocês viram ali que o rapaz está fazendo sinal lá, que está, infelizmente o relógio correu demais, eu acho que hoje o tempo foi muito curto. Eu convoco vocês, eu não estou convidando, eu estou convocando vocês para voltarem aqui no programa, em outra oportunidade, vamos marcar para falar com mais tempo, porque eu quero ver do Betinho também, eu sei que o Betinho estava trabalhando muito lá, para que o campo de Santo Afonso, o novo campo de Santo Afonso, entre em funcionamento, eu vi o gramado, faltava isso aí. É, já está o gramado, o antigo gramado do Santa Rosa foi repartado lá, que foi até fazendo os vestiários, agora estamos pleiteando a questão da tela. Eu sei que está fazendo em cima disso aí, então, isso é importante. Por isso, eu tenho um minuto lá para vocês poderem se despedir, mandar os abraços, os beijos aí. Então, você, rápido, curto e grosso. Obrigado, Valdir, pelo convite, ao Beto. Agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo no canal 14 da TV NEGAR. E dizer, Betinho, que o gabinete está aberto, os esportistas de Novo Hamburgo aí, a diretoria da casa, você fazer um convite ao nosso gabinete lá. E mandar um grande abraço a todos aqueles que fizeram a história do Gola 8. Vão trazer o pessoal do Gola 8, 15 anos aqui. Então, tá. E não posso esquecer também de mandar um abraço para o meu sogro e Beto. Eu vejo o que ama, Beto. E para a mulher não mandou, o sogro não mandou, tá bom, Beto. Vai dar problema depois. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, quero me comprometer contigo, Valdir, de trazer esse menino, o Eric Bittencourt, de 20 lutas que ele participou, ele ganhou 19. E aquele perdeu, ele ficou em segundo lugar. É uma maravilha, é uma joia rara do esporte de Novo Hamburgo. Só tem 12 anos. Vai, já tá convidado, você é o responsável, trazê-lo aqui. E nós estamos chegando ao final de mais um esporte na TV. Quando o assunto é bom, importante, né, tem pessoas inteligentes que vêm, passa tempo e a gente fica, né, até chateado de o tempo correr assim. Mas vamos agradecer então a sintonia de vocês mais uma vez. O convite permaneça para a programação da TVNH. Eu volto daqui um pouquinho, às 22h, no Jornal RS. Amanhã, amanhã não tem esporte na TV, nós voltamos segunda-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri